A gente só é filho na casa do pai. Longe do pai a gente é escravo, a gente é menino. Na casa do pai você tem cama, na casa do pai você tem alimento, na casa do pai você tem proteção, direção, segurança. Fora da casa do pai. A gente quer comer lavagem e não pode porque o dono não dá. Nem lavagem, lá fora a gente merece. Mas na casa do pai você é princesa. Na casa do pai você é príncipe. Na casa do pai você é o filho mais amado. Glória a Deus! Você pode entender isso nessa noite?